É isso aí, estamos de volta, agora são 15 horas 15 minutos, pessoal que tá com a gente aí, pessoal que tá com a gente, compartilhe, pessoal que tá no aplicativo, tá no site www.ragiometro.com.br Fique ligado, vai pra live, se quiser ir pra live, mandar um alô, ver, assistir a entrevista ao invés de ouvir, fique à vontade, porque estou recebendo aqui pela primeira vez, Davi, seja bem-vindo Boa tarde, boa tarde, boa tarde galera, vamos, felicidade de estar aqui, prazer em receber, já sou teu fã já há um tempão, desde o YouTube, você salva a gente nos discos que a gente às vezes procura e não acha, olha, você quer achar um disco, já sabe né, Junior Rebelo, canal do YouTube, é essa parada aí, obrigado pelo convite, Davi, tá com quem do teu lado aí? Tô aqui com o meu parceiro, meu irmão Bruno, meu maestro, nosso violonista, nosso maestro, tá cuidando da nossa banda agora, e aí tá com a gente E? A lenda? A lenda, Duílio, meu produtor, a lenda, ter essa oportunidade de trabalhar com o Duílio, que já foi produtor de Pepe e Neném, e por aí vai né, desde a década de 90 pra cá, é o cara Tá aí, pessoal que tá com a gente, compartilhem, vamos dar início a uma grande entrevista, Davi, pra fazer um resumo aqui do Davi, Davi fez parte do grupo Samba aí, recentemente entrou para o grupo Revelação, lançou dois CDs, lançou músicas de sucesso agora, um mês, uns 40 dias, faz isso que já saiu ou faz dois meses já? Vai fazer dois, vai fazer dois meses É, porque foi no início de novembro No início de novembro Primeiro de novembro, eu acho Saiu, é, exatamente, foi no final de mês que saiu e depois o Jonathan assumiu E então tá aí, carreira solo, do Davi, a gente vai falar desde o início da carreira, porque eu tenho curiosidade, tem alguns sucessos que marcaram aqui, pensa bem né? Pensa bem, falando com os astros, Pensa bem Baru, Desejo Me Chama, Desejo Me Chama, muita gente acha que é do Diogo, falei isso já aqui É, o Diogo também gravou, a Leandro Sapucaí acho que gravou também Exato É, pô, Samba aí tem um repertório também Demais Muito, serve firmamento Exatamente Lá tu lançou dois discos? Samba aí foram Três Foram Dois Três Três Foram A gente fez um prateado, né? Prateado fez o primeiro Depois o Leandro Sapucaí fez o segundo Depois o Bira fez o DVD Eita A gente teve a felicidade Era do Bira, não sabia que tinha sido com ele Nossa, pai Birão também 15 horas e 18 minutos Pessoal que tá chegando, compartilhe Já compartilhamos a página Resenha do Samba Que tem 600 mil inscritos Já compartilhamos a página RRD Que tem 300 mil inscritos Então compartilhe, leva essa entrevista Para o Brasil inteiro Já tem mensagens aqui da Rosemary Que tá curtindo a gente A Jane Furtado O Eder Silva Fazendo uma pergunta pro Davi Já já vão fazer Canta muito Davi Diego Gomes Obrigado Paulinho Paulinho Souza Opa, manda um alô aí pra mim A Tchutchuca Fabiana Alô Fabiana Tchutchuca do Paulinho Souza Que isso, moleque Tá aí Davi, vamos lá do início O início da carreira O Samba aí foi o primeiro grupo? Não Não foi, não foi Pô, eu entrei no Samba assim lá Pra falar do início mesmo Da história Sou criado num bairro Chamado Arsenal Em São Gonçalo Eita Que é a minha cidade E tinha um bloco carnavalesco Chamado Arrastão do Arsenal Lembra, lembra Bruno? E aí minha mãe Descia pra pular o carnaval No bloco e me levava Eu tinha 11, 12 anos de idade Aí eu ficava lá do lado da bateria Ela até se sentia Tranquilo assim Porque quando Via bateria Eu que só queria ficar ali Sentado, parado ali Curtindo e tal E ficava ali o tempo todo Aí aprendi a tocar instrumento Tocar repique e tal Aí depois dali Desfilei no Porro da Pedra Cantava nas rodas de samba No bairro Sentava 10 horas da noite Pra tomar aquela cerveja Tocar o pagode Ficava até de manhã Aí depois Eu tive a felicidade De 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 Ter um grupo chamado Samba de Fato O Serginho também Que é um parceiro lá do Arsenal Depois o Miguel Me levou pra Vila Isabel Fui ritmista na Vila Depois eu toquei Num grupo chamado Família Clarão Que era Clarão da Lua Lá em Terói Que fez muito sucesso Clarão da Lua Eu tenho CD deles aqui Dois ainda eu acho A gente teve um grupo também Chamado Papo de Samba De uma rapaziada boa Lá de samba também Que hoje o Marmita De grandes músicos Né, né Marmita hoje É um dos músicos Lá do Moaciluz Da roda lá De segunda-feira Do Renascença Andrézinho Batera Que toca com Dudu Nobre Com vários músicos Rodrigo Jesus Rodriguinho Que foi de sol no sapatinho A gente rodou bastante Assim na noite De Interói São Gonçalo Rio Aí participei do Clarão Também Junto com o Gustavo Que é um grande compositor De samba em redes Também Miguel Aí depois a gente montou O Samba da Gente Que depois virou Sambaí Samba da Gente Virou Sambaí Isso, isso A gente Junto com o Tiago Bebeto Netinho Ômulo Né A gente fez um A gente teve a felicidade De montar Que ano foi esse Que tu entrou pro Sambaí Que o Samba da Gente Virou Sambaí 2005 Pra 2006 Tá aí 2005 pra 2006 E o primeiro CD Foi com o Prata Foi Eu queria que tu contasse isso aí Porque Chegou pra mim uma vez Chegava singles, né Eu acompanhava muito Através da FM o Dia E a Costa Verde Tinha a Costa Verde A Beat 98 Isso, isso Tinha várias rádios Que eu conseguia acompanhar Mas era singles Então o primeiro trabalho Do Sambaí Que ano foi E foi com o Prata Foi com o Prateado A gente tocava Essa história é muito bacana Porque a gente tocava No Porcão Tinha um Porcão Uma churrascaria Sim Famosa no Rio E essa churrascaria Tinha uma filial Na Ilha do Governador E aí um amigo nosso Da ilha Levou a gente pra tocar lá Acreditava pra caramba No nosso trabalho O Júnior Foi um grande parceiro Nessa época nossa Levou a gente pra tocar lá E a gente tocava Toda quarta-feira De nove da noite Até meia-noite Caraca Né Todas as quartas Na churrascaria Ali num Num pedaço da churrascaria Que tinha Música ao vivo e tal Por causa do jogo Na quarta-feira Por causa do jogo Na quarta-feira Essa parada aí E aí O advogado do Prateado Ia lá e curtia a gente Doutor João E aí teve um dia Que ele chegou pra gente E falou assim Pô, vou trazer o Prateado aqui Aí a gente Pô, beleza Pô, legal Pô, o Prateado A gente é fã pra caramba A gente não levou muita fé Pô, na semana seguinte Cara A gente chegou cedo lá Pra passar o som A gente viu um carrão Lá e tal Pô Aí os caras Os garçom Pô, o Prateado Tá aí Vem pra ver vocês Caraca Chegou antes da gente Aí quando a gente entrou Ele tava Aí rapaziada Pra beleza Eu sei que Viver o som E tal A gente passou o som Aí quando a gente Acabou de passar o som Ele levantou e foi embora Valeu, valeu, valeu Tamo junto aí Valeu Aí eu falei Pô, ele gostou Foi então Ele achou uma merda E foi embora Tipo assim Achou um arroio E bote Tipo, né Aí No dia seguinte Ele ligou Ligou pra gente Pô, queria trocar ideia Queria A gente Pô, que maneiro A gente ficou pensando Na época Foi uma surpresa Muito grande Pra gente Não imaginava Pra 2007 2006 2006 Ele tava a todo vapor Com o Belo Com o Gustavo Lins E ainda fez essa mão Entendi Pô, então Só pra você entender A cabeça da gente Assim na época Pra entender isso tudo também Aí chamou a gente Pra conversar Pô, quero fazer um disco Quero fazer um trabalho Com vocês e tal E aí pra gente Foi um Como ganhar na Mega Sena É, imagino, né Ganhar um 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 empresário Um padrinho Um produtor Como prateado É Incluindo isso tudo junto, né Que ele foi empresário Foi produtor Legal, eu não sabia Todo o cuidado Com a nossa carreira Chamou os radialistas Pra Do Rio de Janeiro Pra dar uma atenção Pra ver o trabalho e tal E ele mesmo Escolheu o repertório A dedo Arranjo Isso, foi isso que eu ia te perguntar agora Eu vou até pegar ele aqui Esse CD Porque eu tenho Toda tua discografia Eu tenho aqui nesse computador É Falando com o Zaz Já tinha Já tava nesse CD, não? Tava nesse CD Foi uma descoberta dele também Que a gente não lembrava Ele Na hora da escolha do repertório Ele Pô, tem uma música do Aragão Serena Caraca E Mauro Diniz Que é muito boa Não tô conseguindo lembrar E nesse dia Parece que ele tava gravando Um arranjo Que o Mauro tava lá O Mauro Diniz Grande Mauro Diniz Que é um Um grande compositor Um grande músico Um grande artista também Que a gente é muito fã E chamou o Mauro Mauro, lembra daquela música Assim e tal E tocou voz e violão O Mauro cantou Falando com o Zaz Foi um achado dele Pensa bem Encoxa de algodão Deixa eu te ler aqui Ver se é esse CD aqui Amor e Poeta É Não, esse já foi Esse é o outro Esse aqui é o Vai na Fé Que eu tô olhando Na Fé Na Fé É, então não tenho esse aí Ó, eu tenho que ir atrás desse CD Eu não tenho esse CD de vocês aqui, pô Esse de 2000 Não tenho Eu tenho até o Dia Clarear Que é o DVD, né? Até o Dia Clarear Que é o DVD de estúdio De estúdio Esse é o primeiro disco É esse aqui? É Esse DVD é o primeiro disco Ah, então tá aqui, ó Falando com os astros Colchão Coxa de algodão Coxa de algodão Nenhum segundo Mensageiro Brasil Céu e firmamento Escuta aqui Escuta aqui Isso aqui, então É de 2007 2007 Então tá aí Já vou até renomear aqui Que tem Pensar Bem também Que tem Tem muita coisa legal nesse disco aí Que legal Segundo projeto veio quando? O segundo foi Esse na fé Na fé 2011 2011, exato Tá aqui Com o Leandro Sapucaí O tempo me fez enxergar Amor e poeta Coxa de algodão Tapazinha Porque Do primeiro disco Pro segundo Ainda teve mais duas músicas Que o Prateado produziu Que foram Desejo Me Chama Que foi uma música Que levou a gente Pra vários lugares Do Brasil Assim Inclusive Porto Alegre Goiânia e tal Através da internet E não mete E não mete essa Desse jeito Nossa vida A gente tinha feito Essas duas músicas Com o Prateado Também Antes de fazer Com o Leandro Davi Posso te pedir Pensar bem aí? Claro Pensa bem não Desejo Me Chama Desejo Me Chama Eita É uma das minhas Preferidas Véio Na verdade As minhas preferidas Desejo Me Chama Leandro Fábio E André Renato Dois grandes compositores Dois grandes amigos Que eu também sou muito fã Toda vez que o desejo Me chame a você Toda vez que meu peito Reclame a você Só de imaginar Sinto frio e calor Acorrentado Tô nas mãos Desse amor Se está certo ou errado Nem quero saber Tô apaixonado Entregue ao prazer Tô querendo um contrato Com o seu coração Vitalice e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais Da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar Que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais Não sai nunca mais Não sai nunca mais Da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Que eu vou te prender no meu colo E assim te provar Que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Viver pra te amar Viver pra te amar Marlon Viana Davi você canta muito Daniel Lorenzo Curtindo a gente Nanda Antunes Curtindo a gente Pessoal que tá com a gente Compartilhem Estamos com o Davi Que é a primeira entrevista Após sair do grupo Primeira A primeira entrevista Após sair do Revelação A gente nem chegou na carreira sola Porque teve uma carreira sola Antes de entrar na Revelação Que eu sei Teve Teve um projeto Que foi Foi interrompido Por esse sonho De trabalhar com a Revelação Uma coisa que eu não esperava E graças a Deus Foi Foi a faculdade Três anos e meio Com certeza Demais Vamos seguindo aqui A linha do tempo 2011 CD na fé Com Leandro Sapucaí Como é que chegou no Sapucaí? Então A gente A gente Já tinha também Uma amizade com ele E ele também sempre Manifestou Uma vontade De fazer um disco Com a gente E tal E foi um disco Muito bacana Um disco muito bem Bem cuidado também Que ele fez Com grandes arranjadores Como Jota Moraes Enfim Uma galera que Os músicos Que tocaram também É um disco muito bacana Muito bom de se ouvir Um disco de estúdio Fera 2000 e Quanto foi o DVD? O DVD foi 2013 2012 2012 2012 Foi com o Birão Com o Birão Que é o nosso pai Né? Nosso mestre O Birão O Birão Quando eu toquei no Clarão Em 2001 Não 2003 Fiz parte do Clarão da Lua Que era a família Clarão Que o Miguel me levou O Birão O Birão O Birão me colocou Para cantar duas músicas E foi ali Que eu levei um esporro dele Um... Que foi... Acho que talvez Tenha sido Uma fase Que mudou Assim a minha vida Completamente Porque Ele que me colocou Para estudar canto Na época Tem que estudar Cara Pô Tem que estudar Se tem a voz boa Não sei o que Tá preguiçoso E foi dali Que eu acabei estudando Com Chico Donadona Que é um grande professor Também de canto Lá do Rio de Janeiro Vários cantores Também já fizeram Aula de técnica vocal Com ele Depois que eu Estudei com o Chico Assim que A gente começou a A entender mais O... A seriedade Que a gente tem que ter Né? Quando se fala de música E tal Queria ter que mandar Um abraço pro Chico Tamo junto Chico Vamos voltar hein Esse ano agora A gente vai voltar E aí foi maravilhoso Gravar com Bira É sensacional né? E quando é que aconteceu A saída Do Samba aí? A saída foi Em dois mil e... Dois mil... Quatorze? Quatorze Pra dois mil e quinze É, eu falo isso Porque em dois mil e quatorze Dois mil e quatorze Dois mil e quinze Eu vi que tava muito Tava muito unido Com o Beleleu Né? Eu ia gravar Um show de vocês No Lapa No bairro Lapa Lá em... No Rio de Janeiro Vocês estavam com um projeto Acho que todas as terças Ou todas as quintas Toda terça Tem o Boteco dos Bruno Né? Bruno Salles Que é sobrinho do Reinaldo Que é um grande músico também Irmão nosso E ele Tem esse projeto dele Toda terça-feira lá E na roda era Eu tive a felicidade De tocar Eu, o Beleleu Vinícius Feijão Que eu toçou mais samba Tuta Cavaquinho Lelê Lelê que hoje também Tá com a carreira solo Nosso irmão Móis galera assim Da noite Né? Do Rio de Janeiro E a gente O Beleleu A gente acabou Através dali Do Boteco dos Bruno Acabou que a gente Fazia outros trabalhos também A galera contratava a gente Pra fazer outros trabalhos juntos E quase rolou esse projeto Da gente fazer um samba junto É, daí foi bem recente Chegou até a sair uma música Essa nova música Do Davi solo Mas logo em seguida Já veio a notícia De que tu entrou Foi bem rápido Não foi? Foi Foi Quase um ano Quase um ano Por uns meses Isso Dez meses Eu saí do samba aí Pra fazer um disco solo Que eu já tinha essa vontade E tal Aí cheguei a gravar Cinco músicas Com o Prateado Cinco ou seis É Não, mano Eu não sabia disso É A gente gravou Aí depois eu recebi O convite do Revela Tá, e aí Curiosidade minha Como é que foi esse convite? A gente tava tocando Lá na terça-feira Aí o Bernardo Milha Que hoje também É meu empresário Caramba Tá com o Bernardo Manda um abraço pro Bernardo Aí, chefe Vamos Pra assistir uma música nova aqui É, o Bernardo Miller Ele trabalha com O Thier em São Paulo O Thier, né O Thier Intimistas Intimistas Pra valer Vou zoar Agora Galo Cantor Boa Rapaziada E aí A gente A gente queria fazer Uma reunião contigo O Rogerinho O Bernardo Falou Eu falei Já é Aí quando eu cheguei lá Que eles falaram Eu falei Putz A cabeça Deu um Um giro 360 Assim Eu falei Caramba Como que eu vou Recusar O Flamengo Tá me chamando Pra jogar Como é que eu vou Não tem como E foi assim Foi maravilhoso Cara Foi uma das melhores Coisas que eu Que eu fiz na vida Foi ter aceito esse convite Ter ficado esses Três anos e meio Nem passaporte Eu tinha Sim A gente conhecia Poucos lugares do Brasil Assim Porto Alegre Algumas outras cidades E tal Mas o Brasil inteiro Mesmo não conhecia A gente foi em todas as regiões Me lembro Viajei quase o mundo todo O mundo inteiro Saíram pra fora do Brasil? Fizemos Estados Unidos Duas ou três vezes Europa Portugal Espanha Suíça Roma Milão Pô A gente foi a Angola Tive a oportunidade Em Angola Com a revelação E teve um susto Assim do que Do que eu vi A força que é A revelação Lá Aquele disco Velocidade da Luz Ele é praticamente Todo estourado Em Angola Todo Caramba Qualquer música Que você Cantar desse disco Lá Pô Era impressionante Assim A força que o revelação A força que o samba Tem O revelação Tem No Brasil E fora do Brasil O Israel é muito fã Do revelação Aí ó Muito Todas Todas ele sabe Todas E eu vou te fazer Uma pergunta agora Semana passada Eu entrevistei O Nego Branco Aqui O Nego Branco Viveu uma situação Meio parecida Com a tua Porque Ele tinha um grupo Que tinha Tiaguinho E Péricles E ele entrou Ali no meio Sofreu algum tipo De pré-conceito Com a entrada No lugar do Xande Não é no lugar do Xande Pra ser parceiro Do Almirzinho Porque quem sabe A história Tu entrou O revelação Ficou com dois vocalistas Davi e Almirzinho Eu acho que Não consegui Minha opinião Não conseguiu Não enfrentou Porque o Almirzinho Já tava ali Mas quero ouvir A tua opinião Esse era o projeto De ter dois cantores De fazer Dividir o repertório E tal Aí depois O Almirzinho Que é um Parceiro Um irmão Que Aprendi muito Com ele Porque o Almirzinho Já é um músico E tem uma história Muito grande Em São Paulo Filho do Almir Terra Brasil Era com ele Grande compositor Conhece muito de samba Pra quem não conhece A história do Almirzinho Pode se aprofundar Que vai ver Que ali a chapa é quente Muito quente E assim Também ter tido Essa oportunidade De conviver com ele Ouvir as histórias Aprendizado E o projeto Era dois cantores E depois ele Acabou Seguindo carreira De concluir A carreira solo dele Do disco também Que ele tinha gravado Mas sim Com certeza A gente Tomou umas pancadinhas No início Mas Assim A visão Que eu tive Quando A análise Que eu fiz Quando eu recebi O convite Quem sou eu Pra me incomodar Com 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 críticas Porque assim Eu cantor ali Do Rio de Janeiro Participei do grupo Samba aí E tal E estou recebendo O convite Do Revelação Então Acho que as críticas Você tem que saber Administrar Porque É normal Até pra quem Já faz sucesso Sem ter mudado De grupo Então A gente Foi levando Foi levando Acho que o primeiro ano Assim os seis primeiros meses Foram mais difíceis Inclusive Tem até uma história bacana De São Paulo Interessante Que A gente foi fazer um show Em São Paulo E chegamos lá Sem revelação Quando a gente subiu No palco A galera Cantando um repertório Todo que o repertório Do Revelação É um repertório Enorme De sucesso Aí tinha uns caras Ali na frente do palco Os caras Cruzaram os braços Ficaram assim Olhando Aí conversando Falou Pô Tipo Tá maneiro Não tá maneiro Pô Aquilo foi Me deixando nervoso Falei Caraca Tipo tal Aí os caras sumiram Depois os caras voltaram Apontaram pra gente Assim Aí Pô Tá maneiro Não tá Aí pra caralho Saíram Mas todo mundo Curtindo o show Galera cantando Pra caramba E tal Aí aquilo já vai No psicológico Pô Meu Deus caralho Daqui a pouco Os caras voltaram No meio do show Os caras vieram Voltando Voltando Conversando Olhando Daqui a pouco Aí no final do show Rola sempre um Um lance mais De samba mais pra frente Sim Pô Quando começou Nessa vibe De samba de arere Que o bicho pegou Os caras já estavam Pulando E tal Seu que Aí Porra Que pior Aí quando a gente Entrou no camainho Os caras Pô Pô Pra caramba No início Eu não tava Curtindo muito não Mas depois Entrei na vibe E a gente passou Por várias situações Assim né E graças a Deus Pô Acho que Se a gente Fizer um balanço Foi mais positivo Foi tudo muito Mais positivo Até Pelo aprendizado De você estar Trabalhando com pessoas Que Foi quando eu comecei A cantar Que foi ali Em 95 96 O Revelação Tava gravando O primeiro disco Então aí você vê A estrada Que eles já tinham Você conviver Com o artista Que você é fã E que já passou Viu a transformação Da música Os caras viram tudo Então assim É um aprendizado Muito Que não tem preço Uma coisa que Não tem preço E os discos A gente gravou Os dois discos É não Eu quero falar Sobre isso aí Porque Quando o Almerzinho Entrou Eles gravaram O som Caminho das Caminho das Flores Caminho das Flores E aí acabaram Não lançando o CD Mauro Júnior Picolé Mauro Júnior Picolé Junto O Almerzinho A gente gravou Segredos Exatamente Segredos Foi a primeira Que seja bom pra mim Quem é aquele sucesso De quem mesmo? Frejá Frejá Aí depois A gente gravou o disco Que a primeira música De trabalho Foi Cavaleiro Sonhador Cavaleiro Sonhador Que é o CD ao vivo Já já a gente vai estar falando aqui Tem mensagem aqui Grande Davi Tem um áudio top Tem eu aqui também Eu tenho um áudio Tá aqui Tem uma pasta Chamada Sambaí E Sambaí ao vivo Que é só Coisa ao vivo E tem um grupo aqui Grupo Sambaí No Planet Music Hall Que ele tá falando Que tem esse áudio O Eric Madeira Que é a casa de Do Ronaldinho Gaúcho Essa Isso Verdade Valeu Eric Obrigado aí pela moral Irmão Esse show foi maravilhoso Porque foi Sambaí Bom gosto E revelação Eita A gente abriu a noite Pô Isso é uma coisa Que não tem preço Você chegar E você Aí o público Tá pedindo Pô canta aquela música Aí você fala assim Pô será que se eu cantar Só ela que conhece Ou todo mundo Conhece A gente começou a cantar Ilha da Felicidade Nenhum segundo Todo mundo cantando Curtindo Pô foi uma noite maravilhosa Depois veio o Bom Gosto Sacudindo Depois veio o Revela E o negócio Acredito que eu nunca fui lá Nunca fui Só passei na frente Esse dia foi maravilhoso Ronaldo né Nosso irmão Nosso Pô Ronaldinho é É top Chegou aí no City dele Lá fazer samba A gente foi no City também Foi? Pô É maravilhoso né Via Porto Alegre Quando a gente Encontra com os amigos Também é maravilhoso Tá aqui ó Deixa eu ver Alex Safra Tá fazendo uma pergunta Que eu acabei de fazer Aqui pro Pro Davi Sobre o peso De entrar no No Revelação É Se ele sente algum orgulho Do trabalho Sim Sim Acabou de falar Pessoal que tá com a gente Compartilhem Estamos aqui ó Fazendo uma grande entrevista Tem chegando mais mensagens aqui Mas vamos lá falar Da volta com o Bira Porque foi o Bira Que gravou esse ao vivo Não foi? Foi o Bira que gravou Então vamos lá Vamos falar como é que foi isso aí Porque O Bira eu conheço ele pouco Menos que tu Com certeza O Bira quando vem aqui É Vem Fica um pouquinho E já sai Entrevistei ele umas três vezes Mas Tu ficar cinco minutos Do lado do Bira Tu tem uma aula com ele Não é? É né? Então eu queria Ele chegou a conversar contigo Sobre Aquele contato lá no Samba aí E esse contato agora Mais maduro Como é que foi isso? Foi A gente conversou bastante Na hora da escolha do repertório Né? Porque ele Assim Ele brinca muito né? Ele brinca Depois puxa a orelha e tal Ele falou Pô cara Agora é tua oportunidade né? Mais uma oportunidade e tal E eu tô feliz Ele falou Pô tô feliz que a gente É... Tá se encontrando de novo Desse jeito Eu falei Pô Bira Eu que tô Não tenho nem palavras Pra... Pra... Pra expressar o que eu tô sentindo E é verdade né cara Porque assim A oportunidade pra mim né? Que... Lá de São Gonçalo né? Fui criado lá Formação musical Mais de lá até do que do Rio Assim de conviver E ter oportunidade de trabalhar com Revelação Que é um grupo que... Que já tem a sua história Carimbada na história da música Né? Na história brasileira Ter tido essa oportunidade Junto com Bira Que é um produtor né? Que é pai É nosso pai né? Pai da galera E aí a gente conversou bastante E foi... Foi sensacional né? A gente ficava... Tava... Tava bem à vontade né? A gente já tava bem à vontade ali no primeiro disco Legal Na verdade a gente gravou os dois discos A gente fez... A gente gravou 40... 40 e poucas músicas Numa noite E eu soube dessa história Ele me falou Numa noite Que daí vocês gravaram E daí selecionaram 20 pra entrar no primeiro Isso Selecionamos 20 pro primeiro E 20 pro segundo Ficou 20 pro segundo Que legal Tem uma música lá que eu gosto muito Que é Amor Singular Amor Singular Ficou muito top na tua voz Charles André Dos Morenos Sucesso do Morenos Que é um grande compositor Um cara aqui também Que a gente é muito fã Tá aí Davi Eu sei que o Davi teve show ontem Participou de um evento ontem Com o Luiz Adriano Daqui a pouco tem show Tô fazendo pouca música Até peço desculpa pro violão Que tá ali com a gente Me olhando ali Mas é que o Davi Tá um pouco É cansado Mas posso te pedir mais uma Pra entrevista não ficar reta? Claro, claro O que que sai aí? Contigo A gente que escolhe Contigo Contigo Tem mensagem do Beleleu aqui Posso ler depois de ouvir? É um áudio? Alô porrado Posso botar aqui? Bota aí Eu acho que tu Tem que aumentar o volume aqui Já ouvimos um amigo safado Que tá me abandonando Vamos lá Manda um abraço pra ele aí Manda um abraço pra ele aí Amei com o safado Que tá me abandonando Rapaz Eu amo esse moleque Eu amo esse moleque Tá aí Beleleu Curtindo a gente aí Ô porrada É o seguinte A gente chama de porrada Aí moleque Segunda-feira Volta do nosso pagode Lá no sambar Dia 7 de janeiro Tá aí Vamos conversar Vamos conversar Que a gente precisa conversar Moleque Você também que me abandonou Te amo moleque Tamo juntão Tudo nosso Aí Vamos lá Beleleu é É fenômeno Como pessoa Como cantor Como artista Verdade Porque o Beleleu Só não canta muito né As pessoas Às vezes É Toca muito também Toca tantam pra caramba Reco-reco Percussão O Beleleu é um músico Muito diferenciado Naquele acústico lá da Mania Tu fez back com ele né Tu, ele, Thier Não foi? Foi Não foi? Foi É eu, ele Projeto lá que teve Carica Teve Carica Picolé Não, Carica Picolé e Prateado Fazendo um samba E lá atrás Fazendo as composições Isso Da história Das composições Dessa parceria né Dos três É, o coro Era eu Beleleu E o Thier O Thier Entrou pra cantar uma música Não O Thier Entrou pra cantar uma música Eu não me lembro Que era terceiro Mas eu me lembro O Thier Que é nosso irmão também Nosso parceiro É de São Gonçalo também É de São Gonçalo Que graças a Deus Tá ganhando o Brasil né Com seu talento Com sua música Thier Quero uma música Thier Por favor Thier Estamos ao vivo Na metrô Você não vai ter como fugir Gente Todo mundo entra no Instagram Do Thier E fala Thier Manda uma música Pro Davi Thier Pegamos ele Bruno Agora não tem como O que que vai sair aí O que que sai pra gente aí Falando com os achos Tamo nessa Acima das nuvens Estou novamente Um fogo selvagem Pra lá de contente Além do limite Mais que um palpite Só o que me deixa assim É o amor Que seja você quem for Chega mais Me conta o que você faz Amor tanto nós Quanto satisfaz Alô mãe Te amo Se os dois se entendem Então Chega mais Me conta o que você faz Entrega de vez Esse amor Pra mim Me deixa assim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Acima das nuvens Posso te ouvir de pensar bem Um trechinho só Oh maravilha 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 Essa é barulho Pra que brigar se só você Me leva ao céu Tanto prazer Eu vi a luz Do amor em nós Me emocionei Perdi a voz E agora Vamos juntos Nessa estrada Pelo mundo não Tem por que desistir Vem cuidar de mim Pensa bem Seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam Tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê-lê-lê-lê 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 Caramba, Davi, na Rádio Nova Metrô. Alô, Joaquim. Alô, morro da dita, alô, morro do petróleo. Vamos que vamos. Voltando no tempo aqui, eu particularmente, porque eu escutava isso jogando videogame. Agora estou entrevistando o homem aqui. Escutava os acústicos da FM O Dia, da Rádio Mania. E sempre fui apaixonado pelo teu som, pelo repertório, pela tua voz. Um time bem grave. Gosto muito da tua voz. E é uma honra te receber aqui de verdade, Davi. Desejar sempre sucesso, mas eu não acabo a entrevista ainda. Eu quero falar sobre o que está para vir aí do Davi. Só deixa eu ler as mensagens aqui, que é a RRD Samba, que compartilhou a nossa live aí. Davi é um dos melhores da nova geração do samba. Salve, Júnior. Um abraço para toda a turma lá da RRD. RRD é uma página que tinha no Orkut, que a gente postava a CD lá. Ela agora migrou para o Facebook. É uma página que tem 300 mil seguidores aí. Obrigado por esse carinho. Eu fico feliz, fico feliz por essa observação. E vamos que vamos que o samba não pare. A gente está aí para todo dia tentar buscar... Acho que todo dia a gente tem que tentar ser um ser humano melhor, né? Tentar ser uma pessoa melhor. Acho que o caminho da vida é esse. É assim que a gente vai levando a vida. Obrigado pelo elogio. Fico feliz. Está aqui, ó. Uma mensagem do Eder que vai de encontro àquele público lá de São Paulo que tu ficou meio espiado, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Mano, eu mesmo era um que no início não estava curtindo, mas depois foi dando uma cara nova para o Revela e curti muito o trabalho dele. Parabéns. Eder Silva curtindo a gente aí. Obrigado, Eder. Obrigado, irmão. E isso tudo... Você vê como é que é bom você trabalhar com pessoas que têm mais experiência do que você. Isso é uma coisa que dificilmente dá errado. Em qualquer segmento, eu acho. Quando você trabalha com pessoas sérias, pessoas que já conviveram, que já viveram coisas que você ainda não viveu e vai viver. O Revelação, além da qualidade musical, que a gente, né, não precisa nem ficar falando muito, que todo mundo já conhece, eles têm uma virtude, uma qualidade que é muito difícil, que é a paciência. Principalmente nos tempos de hoje, né? A gente vive... A ansiedade já é praticamente uma doença, né? Que todo mundo vive hoje. A gente é muito ansioso com tudo. E eu, assim, presenciei e vi muitas coisas e uma das coisas que o Revelação, uma das qualidades, é a paciência. A Revelação sempre foi um grupo que sempre soube muito o que quer, né? Sempre soube muito o que quis. Não é à toa que eles conquistaram o espaço que eles têm hoje no cenário da música. Além do talento, a paciência de saber esperar, de saber que, de repente, não está na hora de dar aquele passo. Porque, às vezes, tem muita gente que fica em volta, que torcendo a favor também, né? Que, às vezes, não sabe como funciona o mecanismo e, às vezes, fica falando. Não, é por aqui, vai por esse caminho, vai por outro. Às vezes, por muito disso também, tem muitos grupos que, às vezes, se perdem. Então, pegam o caminho errado pela ansiedade. A gente tem que ter paciência e tem que ter muito amor pelo que faz. Acima de qualquer coisa. Acima de dinheiro. Acima de... O amor. A gente estava conversando esses dias, eu e o Bruno. A música é um trabalho especial. Assim, como é o médico. Sim. A gente não tem, teoricamente falando, não tem Natal, não tem Réveillon, não tem datas. Às vezes, se o seu filho está fazendo aniversário, você tem show. Sim. Às vezes, você está fazendo aniversário e, nesse dia, você tem show. Então, a música é um trabalho especial. E é isso que a gente tem que entender. Que a gente tem essa missão e que não tem feriado, não tem férias, a gente não tem... A música chamou, a gente tem que ir. É por esse caminho. E com coração e com amor. Acho que é por aí. Tá aí, ó. Davi cantando samba. É um dos maiores do país. Sou muito fã. Alex Safra, curtindo a gente aí. Valeu, Alex. Obrigado pelo amor, irmão. Valeu. Gustavo Santos está falando para ti, para São Paulo. Forte abraço, cantor. Aparece em São Paulo para a gente tomar um chopp. Alô, Gustavão. Saudade, meu parceiro. Vamos sim. Em janeiro agora, se Deus quiser, acho que a gente está por aí. Tá aí. Tudo nosso. Muito feliz em ver o Davi, em solo gaúcho. Pedi várias vezes a ele no Insta para vir para Porto Alegre. Obrigado, Davi. Linda voz e simpatia ímpar. A Sabrina Almeida está mandando essa mensagem. Valeu, Sabrina. Tá aí, ó. Grande beijo. Daqui a pouquinho lá no Saldanha, junto com o Luiz Adriano. Cleberson, que eu não tive a oportunidade de conhecer ontem, que é um cara também que eu sou muito fã já. Calmo também, que nem tu diz. Calmo. Ele muito calmo, né? Parece que ele está sempre... Está assim. É calmo, né? É um cara sensacional, né? Porque ele também conviveu com... Pô, a gente estava conversando ontem, foi uma noite maravilhosa, porque ele contou cada história, assim, que você fica admirando e vendo, né? Como é humildade, é tudo, né, cara? E um cara muito humilde, muito talentoso, um grande cantor também. Sou teu fã, meu parceiro. Obrigado pela moral. Grande Cleberson. Abraço pro Cleberson. Grande história com o da melhor qualidade. Por que que ele saiu do Revela? Chegamos agora aqui. 15 horas e 55 minutos. Davi, quando é que foi a decisão? E como foi... O que que veio, assim, pra te sair do Revelação? Eu já sei, fora do ar, já me falou bem por cima, mas acredito que falasse pessoal, nossos ouvintes agora. É, porque, assim, a gente já tinha a vontade de continuar a carreira solo, né, de continuar o sonho de gravar o disco solo, que eu tinha meio que dado uma interrompida pra curtir essa aventura, essa experiência que foi maravilhosa com o Revelação. E a gente também já tinha a ideia de colocar, de vir com o Jonathan no grupo, né, porque o Jonathan, eu acho que é uma das promessas do samba. se ele, estando no Revelação ou não, acho que se eles... Ele é... É um talento, né? É um talento, é um craque, né? A gente tem bons jogadores e temos craques, né? Muito amigo do Israel, você vai falar com ele todo dia. Então o Jonathan é um cracaço, um sobrinho do Xande, né, que é nosso ídolo, que é um dos sambistas, assim, muito diferenciado, além do talento, né, de cantar, de compor, de versatilidade, de improviso. É um ser humano incrível, talvez o Xande seja um dos sambistas que mais deu moral pra quem é da nova geração. Incansável, né, o amor dele pela música, pelo samba. A gente já cansou de ver o Xande, na época do samba aí mesmo, chegar do show e ir ver, ver um grupo novo, ver um artista novo. Ele gosta, né, velho? Ele é apaixonado. Exatamente. A gente já cansou de ver o Xande ir no carro, pegar um cavaquinho dele, dar pro músico, sabe, de repente um músico bom, mas que não tem um instrumento maneiro, porque de repente não tem uma condição de comprar, dele pegar e dar. Então, assim, de fazer música, dá oportunidade de compor com compositores que tivessem chegando no cenário. E o Xande foi um cara que foi decisivo também na minha entrada do Revela, liguei pra ele, conversei, ele falou, pô, cara, vai que vai ser bom pra você e tal. Legal, velho. E, assim, só tenho que agradecer. Xandão, a música, hein, Xande? Também conversei com ele, também tô esperando. E o Jonathan, pô, o Jonathan, a gente conversando, ele falou pra mim assim, pô, cara, primeiro show do samba ele lá na Capistosa de Pilares, o Fulhati V e tal, não sei o quê. Eu também já era muito fã, né, o Jonathan, muita gente não sabe, mas já tem muitas músicas gravadas também. Fofoque é lixo do Molejo, Pente Rala do Turma, Dono Desse Amor, agora que tá no DVD do Mumu, tem várias. Né? Fez parte do Adobaleia um tempão, quem não sabe, o Adobaleia é um grande grupo lá do Rio também. Grande cabaquinista. Demais. Pensador. Demais. Partideiro. Tem uma voz linda. E acho que tem tudo pra... Já deu, né? Já deu. Vamos aguardar o que vai vir. Eu vou te fazer essa pergunta até te interromper no que vai vir do Davi. Ouvinte, eu, ouvinte, pessoal que acompanha a samba, tinha alguma diferença, olha a minha pergunta, tinha alguma diferença de samba, do samba aí, do Revelação, mesmo estilo, pra cima, e o Davi, o que que vai vir do Davi, se é samba, se é mais pra cima, se é mais pra baixo, a minha pergunta é, o que que vai vir do Davi, é diferente do que a gente já conhece do Davi, qual é a ideia do projeto solo? Porque quando a gente toma uma decisão de sair em carreira solo, é porque a gente quer mostrar a nossa cara, o que que é a cara do Davi? A cara do Davi é um pouquinho, um pouquinho disso tudo, um pouquinho da rua que a gente tem, um pouquinho da experiência com samba aí, um pouquinho da experiência do Revelação, e o Prateado vai fazer meu disco agora, a gente vai gravar com o Prateado agora em janeiro, no final de janeiro ou fevereiro, e deixar ele também, ver o que que a gente pode, pode passar público, até porque ele foi o produtor que deu a cara pro samba aí, né? A gente tinha o nosso som e tal, mas falando de repertório, de arranjo e tudo mais, ele foi o produtor que deu essa cara, e a gente conversou, e a gente tá aí com um pouquinho de samba aí, um pouquinho de revelação, e um pouquinho dos compositores que a gente acredita que a gente possa interpretar bem, então vai ser um trabalho bem bacana. Um EP ou um CD? O que que tem em mente? A gente vai vir com um disco. Um disco completo? Um disco completo. Algumas regravações, acho que, se eu não me engano, são três ou quatro regravações, e as outras inéditas. Que isso? Tá aí. A gente vai fazer. Tá ansioso aí, porque eu te fiz uma pergunta de fã, porque tem uma voz bem grave, o pessoal que tá curtindo a gente aí, tá estando aqui no fã, tem uma voz bem grave. Será que o Davi vai vir com uma música romântica? Será que o Davi vai vir com uma parada mais lenta? É uma coisa que, num grupo de samba, tu não consegue às vezes fazer, né? Então eu tô ansioso aí pelo teu trabalho. A gente vai vir com um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo romântico, mais pra frente também. Tá aí, ó. Alô, Júnior, Kleber Martins, do Total Sintonia, grupo do Rio de Janeiro. Davi, te amo, paizão. Tá aqui, ó. Kleber Martins. Tamo junto, Total Sintonia. Tamo junto, meu parceiro. Tá aí. Abraço a rapaziada inteira. Caramba. Entrevista, estamos aqui, eu queria agradecer mais uma vez, toda a turma, queria agradecer de verdade. Fizemos uma grande entrevista. Descobri, agora quando me perguntarem, quando falarem, já sei um pouco mais da história, porque isso pra mim é um prazer hoje estar fazendo isso, entrevistando artistas que eu sempre acompanhei. E eu gosto muito disso, gosto muito de saber, de conhecer o ser humano, de conhecer o lado prateado. Tem N histórias que a gente acaba conhecendo. E eu era só um ouvinte que acompanhava esses artistas. Então é um prazer te receber aqui, Davi. E eu só tenho que desejar muito sucesso na carreira, porque é um talento ímpar, é um talento ímpar, tua voz é fantástica, talento vocal fantástico, não é, Israel? Muito, 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 muito sucesso nessa escolha aí das 15 faixas aí, 15, 13 faixas, e vai dar tudo certo. Já deu. Obrigado, pô, obrigado. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que você faz e a gente vê que quando tem amor pelo que a gente faz, o que é o que você faz desde o início do YouTube, né? Do YouTube, né? 2011. Do início. Quer achar um disco que você não acha em lugar nenhum? Júnior Belo, vai lá no YouTube, duvido que você não vai achar. Quantos discos, né? Você salvou a gente. Aquele disco do Fundo de Quintal que não saiu. É, é verdade. Que tem o Delcio Luiz cantando. Delcio Luiz. Então, assim, aquele disco é maravilhoso, né? Que o Bira produziu, aquele repertório. Por aí vai, né? Tem outros. Vários outros discos. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela dedicação, pelo cuidado que você tem com a gente, com nós, artistas. Isso é uma coisa que faz a diferença na nossa carreira. Feliz Natal, família. Igualmente, pô. Deus abençoe. Feliz Natal, gente. Papai do céu abençoe a todos, todos os familiares. Muita paz, muita prosperidade em 2019. Cheio de esperança aí pra todo mundo. Vamos que vamos. Tá aí, Davi, na Rádio Nova Metrô, dia 7 começa um projeto lá, que ele já até convidou o Beleleu aí. Olha o Beleleu. Dia 7, a volta da Roda de Samba, lá no Sambar, em São Gonçalo, né? Porque as próximas segundas agora é Natal e Réveillon. E aí, dia 7 de janeiro, a gente já volta com a nossa Roda de Samba, lá no Sambar, em São Gonçalo. Vamos que vamos. E quando é que entra pra estúdio com o Prata? Acho que final, final de janeiro. Final de janeiro. Ah! Telefone pra contato. Telefone pra contato. É que o janeiro, o Prata, sempre vai com a Laís pra, 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 pros Estados Unidos. Eu não sei quando é que vai ser as férias dele, mas talvez seja antes, então, a gravação do CD do Davi. Tomara que seja antes. Alô, Prateado, ninguém mete a manhã. A gravação vai ser antes das férias. Contato pra show. 21, 9, 64, 16, 78, 22, 9, 64, 16, 78, 22, 35, 18, 38, 13, 35, 18, 38, 13, 21, Rio de Janeiro, Duílio Reis e Bernardo Miller, Bernardo Miller e Duílio Reis. Tá aí. Vamos que vamos. Hoje o pessoal que tá aí vai tá curtindo esse sábado aí, dia 22, pessoal que não foi pra praia, pessoal que não foi pro litoral, tem Davi, Cleverson Luiz e ainda Tiago Soares, que não chegou em Porto Alegre, vai chegar às 18h. Falei com ele pra gente tentar fazer essa entrevista e estar junto, mas a gente vai chegar só às 18h. Nosso irmão. parceiraço, então hoje, ali na Banda da Saldanha, Davi, Cleverson Luiz, Tiago Soares, Luiz Adriano e todos os pagodeiros de Porto Alegre vão estar lá hoje. Com certeza, é um projeto social, a entrada é um quilo de alimento, é o pessoal que vem acompanhando aí, a gente já participou de dois eventos do Luiz Adriano, é muito legal, foi feito na Imperadores, no ano retrasado, foi na Copa Gabana, o ano passado na Imperadores e hoje é do lado da Imperadores, ali na Banda da Saldanha. Queria agradecer ao Luiz pelo convite, primeiro ano que eu participo, espero participar de todos, um cara sensacional, não conhecer pessoalmente, humildade pura, Cleverson também tive a oportunidade de conhecer, os músicos, a rapaziada também que faz parte do evento, e hoje com certeza o bicho vai pegar, um quilo de alimento, vamos que vamos lá no Saldanha, é tudo nosso. Aqui ó, teve perguntas que eu não fiz, acabei não fazendo, mas é bom que a gente deixa para a parte 2 da entrevista, Pedro perguntaram aqui do projeto É Samba Que Se Fala, grande projeto, grande projeto, muito bom, muito bom. Conheci o Davi no YouTube, num samba do Revelação, no Cacique de Ramos, sou muito fã, bora chegar em São José do Rio Preto, Opa, que terra boa, grande beijo, tamo junto. Volta para o Rio amanhã? A gente volta para o Rio amanhã. Passa o Natal em casa? Passa o Natal em casa, dá uma viajada com a família, fica uns 3, 4 dias fora, depois a gente volta no Rio. Tá, e o que a gente vai fazer para finalizar, Davi? O que a gente vai fazer para finalizar, moleque? Vamos lá. Me socorre aí, me socorre aí, me socorre aí. Vamos juntos. Olha a revelação, olha a rapaziada. Vamos juntos, vamos que vamos. Isso aí é o Mamute. Eu ando doente, com a cuca bem quente, um louco carente, sofrendo, pensando em você. Um bicho lucido, morrendo de frio, querendo teu corpo vadio, pra me enraquecer. Nosso amor é o encontro das águas, não cabe essa mágoa, cê tá deixando a desejar, desejar. Canta, Bruno. Não aceito perder meu tesouro, meu fonte de ouro, coração tá querendo gritar. Me socorre aí, tô na lua, tô na rua, tô na bicha, tô perdido por aí. Me socorre aí, me dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir. Me socorre aí, deixa esse orgulho pra lá, meu corpo deseja você. Meu corpo deseja você. Me socorre aí, tô na lua, tô na rua, tô na bicha, tô perdido por aí. Dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir. Deixa esse orgulho pra lá, meu corpo deseja você. Oh, Nova metrô, vamos lá. Yeah. Oh, Eu ando doente, com a cuca bem quente, um louco carente, sofrendo, pensando em você. Tamo junto, feliz Natal, feliz Ano Novo, todo mundo ligado na nova metrô. Valeu, Xunovelo. Tamo junto. Obrigado, irmão, tamo junto. Mano, um abraço pro Bernardo Miller, vamos aqui de vouzoar, chato pra caralho, já estou essa, chato pra caralho. Meu rapaziada. 16 horas, 8 minutos, seguidinho tamo de volta, finalizando a live, segue a programação.